E o mercado de usados, hein? Será que vai continuar essa gangorra? Será que vai melhorar? Será que os preços já estão se normalizando? E carro de locadora, verdades que nunca te falaram em detalhes. Será que faz a manutenção correta no carro? Será que eles adulteram a quilometragem para enganar clientes? E carro francês, vale a pena arriscar? Será que todos são bombásticos? E é isso que você vai conferir comigo agora no último episódio do Bate-Papo com o Edson Vianna, um buscador de carros especialista que manja muito para ensinar a gente como não ser enrolado quando comprar um carro usado. Então, cara, assiste o vídeo todo, seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo! E, meus amigos, a polêmica do carro de locadora, que são aqueles carros que são vendidos em lojas de grandes locadoras. Será que esses carros prestam? Será que esses carros são confiáveis? Será que as locadoras realmente fazem uma manutenção certa? A gente vai ouvir a opinião do Edson Vianna sobre isso. Vamos lá! Vinícius, um tema muito legal, cara. Eu gosto demais desse tema aí de locadoras, que aí a gente quebra o paradigma, né? Uau, Edson, e aí o que você me diz? Vamos falar de locadoras. Existe hoje, no passado, nós tínhamos pouco mercado de locadora. É interessante vocês não saírem desse assunto. Olha bem, vocês que pensam em comprar carro de locadora, vamos lá. No passado, existia poucas empresas de locadoras. As empresas de locadoras eram mais carro para turista, né? Chegar no aeroporto, você pegar aquele carro e deslocar e tal, usar esse carro aqui. Algumas empresas locavam carro também, mas elas tinham o próprio estoque, né? Só que o passar do tempo, barateou o mercado de locação, os caras conseguiram comprar mega estoques de carro e conseguiu aí fazer com que, da época, um carro locado para agora, você consegue locar o carro aí com um aluguel de R$120, né? Eu tenho carro aqui com um aluguel de R$80, né? Então, varia aí. Então, no ano passado não era assim. Se alugavam um carro aí, era R$300, R$400. Então, era para pouco se alugar carro no Brasil. Então, o mercado foi mudando, foi mudando, mudando, mudando e as locadoras viram isso como um projeto de negócio. Para elas, é um negócio vender carro. Elas alugam, mas elas vendem carro. Então, virou uma mega concessionária, né? Porque tem um desconto que ela ganha aí, um mega desconto quando vai comprar através do governo, né? Tem ali desconto para frutista. Aí, por exemplo, no caso Minas Gerais, até apesar que tem outro estado que tem um imposto um pouco menor, que é o IPVA. Resultado. Mas vamos falar de locação. As grandes empresas, ela tem todos os públicos. Ela tem um público executivo, ela tem um público de aeroporto, que é o turista, ela tem um público de empresas, ela tem um público pessoas comuns, ela tem um público aí de locação de aplicativo, né? Então, ela tem o mercado de usado dela, e ela loca esses carros e depois bota no estoque para vender. Tem carro aí que você compra com 30 mil quilômetros, 25 mil quilômetros rodados. É verdade? Sim, é verdade. Tem carro aí com essa quilometragem real. Só que, vamos lá, você tem carro com 20, 30 mil, como você tem carro aí com 50, 60, 70 mil quilômetros, ou mais. Aí você diz assim, Edson, mas vende de locadora, baixa a quilometragem e tal? Não, locadora não mexe com isso, não baixa a quilometragem, não faz nada. O que acontece? Elas locam para as pessoas, que as pessoas têm um limite de quilômetros para rodar no carro, fazem uma viagem muito longa e ultrapassam esse limite. Aí tem uns espertos, vão ali, de sábado onde tem uma pessoa e baixam a quilometragem. A gente via muito isso no passado, taxista fazia isso no passado, já pegamos vários, o cara tinha aquele tempo de revisão, não falo todos não, tá? Alguns faziam isso, baixavam a quilometragem para não perder a garantia. Então, o carro que a gente achava que tinha 30 mil, tinha rodado já 50, né? E o mercado de locação tem isso? Tem. Aí eles disseram que criaram um dispositivo, que sabe se o cara rodou mais do que o normal, eu não sei, né? Se isso aí é verídico ou não, não vi esse aparelho ainda. Mas as empresas de aplicativo, como é que ela vai rodar o limite que a locadora dá? Não tem como, elas vão rodar muito, mas o aplicativo roda muito mesmo. Aí, o que eles fazem? Para não pagar o ágio ali para as locadoras, é claro, eles vão ali, usam empresas que fazem a baixa da quilometragem, baixam essa quilometragem ali, ele entrega o carro, que diz que tinha 40 mil, mas o cara rodou 80 mil, um exemplo, 70 mil quilômetros, né? Então, esses carros estão lá dentro, mas não é a locadora que baixou, ou alguém funcionário que baixou, o gerente que baixou, não, eles não fazem isso. É as pessoas que locam, infelizmente, para não pagar um ágio, devolvem esses carros com quilometragem adulterada. Aí, cabe quem? Você que vai comprar esse carro, identificar se é quilometragem adulterada ou não, né? Tem os carros bons, aqueles carros reais, tem os carros não reais, mas está misturado. Aí, cabe você entender, né? Ah, e tem outro ponto, gente. Tem os carros que talvez não roda tanto assim, mas eles são usados em locais severos, tipo a eólica, dentro do mato, carro que trabalha em usinas, vocês sabem aí, em estrada, construção de IBRs, construção de estrada, os carros locados. Eu vejo, quando eu passo em regiões, está construindo os carros lá, totalmente feio, acabado ali, olha para o carro, e fala, aquele carro é locadora, e é locadora. Então, desloca para a empresa, termina o contrato, devolve o carro, lava, limpa, bota o estoque e vende. Agora, Vinícius, tem um ponto. As locadoras são inteligentes, né? Elas vão pegar os melhores, os filés, vão colocar para ela vender. Aqueles carros sambados, sucateados, que foi transformado, furou teto, arrancou banco, empresas que mexem com energias, vendendo mato, levando equipamento, que eles necessitam usar o carro, esses carros não voltam para lá. O que eles fazem? Eles têm um depósito, que eles fazem o leilão, leilão para quem mexe com o carro. O cara tem que ter um CNPJ, vai lá e compra 3, 4, 5 carros. Esses carros, eles preparam e depois botam a venda. Esses carros aí, é aqueles, cuidado, que você tem que, quando chegar em algum lugar, para comprar um carro, e identificar que carro é esse. Agora, é complicado, Vinícius. Imagina você, o cara comprou um carro, que foi arrancado, por exemplo, furou teto, arrancou banco, o carro foi aquele carro, que só usou o motorista e o passageiro, o resto era a ferramenta. Aí, dois anos, devolve o carro, e aí, pega mais outra frota. Esses carros voltam sucateados, meu amigo, sucateados, nem muitos deles, nem óleo troca. Só que esses carros são preparados, e colocados à venda. Aí, são as verdadeiras sucatas, só que carros semi-novos. Por exemplo, nós dois estamos em 2022, carro aí 2019, 2020, zero, lindo, no estoque, porém, carro que no passado, ele foi, bem, maltratado. Mas é o seguinte, são carros separados, selecionados, que não é vendido dentro do estoque das locadoras, é vendido no pátio, em lote. Revisões, Edson, os carros são feitos em revisões, em autorizada? Cara, difícil. Porque se eu loco um carro para uma empresa, né, e ela, tem ali o tempo, aí ela, geralmente, não faz, mas depende do pacote, eles podem fazer revisão, podem fazer, tem carro com uma revisão, duas, mas, às vezes, eles não preferem fazer, sabe por quê? Porque isso é caro, porque eles têm que seguir o padrão da autorizada. Então, por exemplo, pagar mil reais, pagar dois mil numa revisão, não vale a pena as vezes. Então, eles preferem não fazer revisão, eles faziam a revisão dele, nas empresas deles, mas não na autorizada. É raro você achar carro, com o manual todo carimbado, de três anos, de cinco anos, que a fábrica dá, carro de locadora. Tem? Tem, mas é muito pouco, Vinícius, é escolhido a dedo. Infelizmente, é um mercado muito bom, tem carro bom, mas tem muita sucata. Então, o que você tem que fazer? Na hora de comprar um carro, gente, compra friamente, vai lá, não entra, como o Vinícius falou, não pode entrar em emoção. Tem que parar, olhar o carro, olhar a ponta, sinaliza a banca, olha a volante, olha a pedal, olha o carpete do carro, olha o cheiro do carro, o cheiro, como é que está o cheiro dentro do carro. Mesmo no Havan, tem carro que tem um cheiro ruim, sabe? Olha estepe, olha pneu, olha o motor, o motor quando está todo ferrujado, cara, eu não gosto de comprar carro quando está com o motor todo bagunçado. Esses carros bagunçados demais, cara, geralmente é dor de cabeça. E aí, infelizmente, tem carro aí no mercado desse jeito. É a dica que eu dou para vocês. Meu amigo Edson, se você está ligado, né, no mercado, e com certeza está, você está vendo que o mercado de usados, esse ano, está dando uma ligeira queda em relação ao ano passado. Eu quero saber de você, o que você acha disso? Quando é que você espera que o mercado de usado vai dar um levante? Porque no ano passado, foi melhor do que está acontecendo esse, né? Fala para a gente aí, meu amigo. Vinícius, um ano passado, na verdade, dois anos, Vinícius, nós temos dois anos, o mercado, assim, só em alta, né? Nós começamos o mercado mesmo, na época da pandemia, quando começou a pandemia, acho que ficamos parados ali uns três, quatro meses, Vinícius. Depois, Vinícius, o mercado começou a se subir de uma forma louca. Ninguém entendia como é que vinha tanto carro, Vinícius. As pessoas passaram a comprar carro de uma forma assim, sabe assim, que eu nunca vi na minha vida. Eu estou no mercado há uns 20 anos, eu nunca vi, nem com promoções, de megas e promoções de IPI, quase zero, que eu vi, já peguei, né? IPI quase zero, tudo sendo feito, eu não vi como estava vendendo o carro no mercado, principalmente o carro semi-novo. Foi um negócio assim, de louco, né? Por quê? Um dos fatores que aconteceu foi exatamente a ansiedade, as pessoas em casa, presas ali, não podiam sair de casa, trancada, e aí, a pessoa tinha que fazer alguma coisa. Então, as pessoas, muitos não estavam gastando dinheiro com nada, né? Não estavam viajando, não podiam fazer nada com o seu dinheiro, gente com o seu dinheiro engordinho aí na conta, né? E aí, o que a gente fazia? Foi trocar de carro, né? Vamos trocar de carro. Então, começou. Eu sei que os estoques começaram a sumir, carro usado não tinha mais no mercado, e aí, a galera começaram o particular a entender que ia chegar que ia chegar com o carro na loja para mostrar lá, os caras pagavam um pouco melhor e anunciavam, vendiam logo, aí o amigo falou, vamos vender esse carro um pouco mais caro porque o mercado está vendendo e não está tendo no mercado, bota, anuncia que você vai vender, os caras faziam experiência, colocavam a venda e vendiam rápido e, de repente, os estoques começaram a acabar dos lojistas, o lojista passou a ir atrás dos particulares, pagar um preço maior e aí começou a demanda de procurar esses carros, não ter no mercado e quem estava pagando estava pagando alto. Então, o que acontece? A procura do carro ser maior, entendeu, no mercado, como se diz, a demanda de venda era muito maior. Então, o que aconteceu? Faltou carro. Então, o preço do carro A demanda era maior do que a oferta, que iria muito o carro e tinha menos, né? Muito mais. Outro ponto que fez subir, os insumos, o que aconteceu no país, a crise em geral, fez com que os carros novos subissem de uma forma muito louca. Subiu 30% dos carros usados, novos, 30%. Por exemplo, eu até comentei aqui, antigamente você comprava, antes da pandemia, comprava um Ford Ka, na época, 30 mil, ou 40 mil reais, né? Aí, depois o Ford Ka chegou a 60 mil, na época que a fábrica fechou, o Hotel Prisma, o Onix mesmo, custava 43, 45 mil. Hoje, você não compra um monte, menos de 67 mil, 70 mil reais. Quer dizer, subiu de 45 para 70 mil. Quer dizer, um aumento, assim, absurdo. Então, o Usado, ele teve que acompanhar esse mercado, porque faltou carro, né? Faltou carro. E o novo, as pessoas não estavam indo comprar. Começaram, depois, acontecer esse fato, né? Agora, vamos falar aqui, Vinícius, sobre o lance da... se isso, né? As vendas agora para o passado. As pessoas voltaram a trabalhar, as pessoas entenderam que não vale a pena pagar tão caro no carro, muita gente entenderam que não vale a pena, é melhor esperar um pouco, e aí, o mercado começou a estagnar. Ele começou a estagnar. Hoje, eu vejo o lojista que antes vendia o estoque todinho, seus 30 carros, que está vendendo no mês seus 7, 8, no máximo, 10 carros. E aí, está com os carros no estoque, e eles agora estão começando a receber um carro um pouquinho mais baixo para poder tirar o estoque velho e colocar o estoque novo, com um preço um pouco melhor. Então, esse mercado, o que aconteceu? As pessoas voltaram a trabalhar e viram que não tinha tanta necessidade de ficar trocando de carro. E o mercado deu uma parada. Então, o mercado está aí e acredito eu, Vinícius, se continuar sem muita venda, vai forçar com que a galera baixe um pouco mais. Agora, o que vai fazer ele se tornar mais, baixar melhor o preço é quando o novo tiver uma baixa de verdade. Até então, melhorou um pouquinho. Você está sentindo o mercado um pouquinho melhor do que antes, do que os dois anos que nós tivemos aí no mercado. E agora, meus amigos, vamos falar rapidinho sobre carros franceses. Muita gente tem preconceito aqui no Brasil com carros franceses. E o nosso amigo Edson Vianna, ele tem um carro francês, Raiz, Citroën C4 Palace. Eu acho que é manual, mas ele vai falar para vocês aí. Edson, meu amigo, o que você acha dos carros franceses? E se você puder contar um pouco da sua experiência com esse carro, que eu sempre recomendo aqui no canal que é o C4 Palace manual. E muita gente vem me chicoteando nos comentários falando que eu sou maluco. Eu sou maluco, Edson? Fala para a gente aí. Vinícius, é um maluco, gente boa. É um maluco ajudando as pessoas a encontrar o melhor caminho. Não, meu amigo, você está certíssimo, é um bom carro, eu sou proprietário de um. Porque assim, o que eu sempre falo no canal, né, aproveitando a oportunidade de falar com vocês, né? Tem muita gente que fala, Vinícius, mal de um carro porque nunca teve. Fala mal porque ouviu de alguém, alguém comentou, alguém disse alguma coisa. Então, essas são as pessoas que comentam muito mal. Ou aquele cidadão, né, que comprou o carro errado, né? Ele compra um carro sucateado, ele comprou pelo preço, ele comprou o carro barato, na cabeça dele, ah, porque Peugeot é barato. Não, é porque Citroën é barato. Não, o Peugeot, o Citroën, ele bom, ele não é barato. Ele tem o precinho dele também. Agora, ou o carrinho sucateado, o cara aproveita, diz, ah, porque o carro francês, ele é barato. Aí o cara compra uma sucata, leva pra casa, amanhã tá com dor de cabeça, e aí reclama o quê? Que o carro não presta. Esse é um ponto. Outro ponto, meu amigo, que eu vou falar com você aqui, sobre manutenção. Aí os caras dizem assim, Exo, manutenção do, vamos botar 207, um carrinho mais popular, do C3, que eles são a mesma manutenção, C3 e 207, você compra peça de um, é do outro, é igual, muda só a carcaça. Aí o cara diz, ah, a manutenção é cara, tá, se você amanhã, ligar pra uma empresa de peça, e perguntar, quanto é um kit de embreagem, de um Palio, de um Celta, e de um Gol? E você ligar, perguntando, quanto custa o kit de embreagem, de um C3, ou do C4, ou do 207? É quase a mesma coisa, talvez se mudar, aí é 30, 40, 50 reais, porque eu falo, porque eu dou manutenção. Uma beleta, é coisa de 50 reais, 40 reais, braço de direção, é 100 reais, entendeu? Então tudo do carro, não é caro, é barato, eu falo porque eu dou manutenção, é barato. Exo, mas eu não concordo, é porque o carro é ruim, é quebrador? Não, o carro quebrador, é o carro que não teve manutenção. Voltando aqui, falando do meu carro, do C4 Palace, que é uma outra categoria, já entra num carro 2.0, é um outro carro, o meu carro é mecânico, então eu trabalhei na Citroën, por duas vezes, trabalhei, depois saí, voltei de novo, trabalhei na Citroën, e me apaixonei, por quê? Carro confortável, carro com motor muito bom, aerodinâmica maravilhosa, o carro com espaço interno muito bom, e o carro é fantástico andando nele, quem andar no C4 Palace, tem a oportunidade de andar, dirigir um carro desse, você vai ver como o carro é bom. Aí vamos falar de manutenção, Edson, manutenção é cara, tem um carro há cinco anos e meio, então é um carro que, nunca me deixou na mão, nunca quebrou, quando eu preciso de manutenção, eu estou sempre vendo ali, exatamente, eu paro o carro, a cada tempo, vou na oficina, mando ver o que precisa fazer, troca água, troca óleo, filtro, correia, correia, correia do esticador, o esticador da correia, mando olhar as partilhas de freio, olha o carro todo, esse carro está sempre redondinho, o carro não me deixa na mão, porque é o carro que eu trabalho com ele, dia a dia, eu rodo com esse carro, todo dia, muito nesse carro, manutenção, Edson, peça de reposição, tem, e o preço, gente, é o preço de um Corolla, a revisão dele é o preço de um Corolla, então, não é nada disso, tudo isso aí, muitas vezes é fantasia na cabeça do cara, que nunca teve, acompanha o processo e acaba falando isso, aí, aquele que comprou errado, agora tem um terceiro ponto aí, meu amigo, que é aí onde realmente, muitos, realmente, é decepcionado, com o carro, que cai na mão, dos picareta mecânico, infelizmente, temos demais no Brasil, picareta mecânico, o cara já tem aquela visão, que diz que carro é Peugeot, Citroën, e Renault, é caro, aí chega na oficina, uma beleta que custa 40 reais, o cara diz, olha o cara, é 120, olha a situação, que timbreagem custa 300 reais, 500 reais, ele às vezes até acaba pegando, sei lá, de outro carro lá, dizendo que é 500 reais, então, acaba trazendo para o cara, uma manutenção cara, já peguei gente, que tinha, exemplo, 207, e falou, Edson, eu fui fazer manutenção, gastei mil reais, quando eu fui ver a lista, não tinha nada a ver, o mecânico acabou super faturando, a nota, e não era nota da empresa de peça não, Vinícius, era nota da própria oficina, o cara botava o preço que ele queria, outro fator que eu acho errado, aqui no meu estado do Ceará, erradíssimo, empresa de peça, olha bem, nós sabemos, por exemplo, que o 207 é fabricado aí na tua região, né, aí, o cara tem lá, setor de importados, vamos pensar comigo, todos vocês que está vindo aí, esse vídeo, setor de importados, tem setor nacional, Volkswagen, Fiat, GM, da Ford, setor de importados, Peugeot, Renault, Citroën, o carro é fabricado no Brasil, como é que é importado? Ah, Exo é um carro francês, gente, a marca é francesa, vamos lá, a Ford é da onde? Americana, entendeu? A Fiat é da onde? Aí a galera começa a falar o quê? Ah, é importado, todas as marcas que nós temos no Brasil, ela é importada menos a Trolli, que foi fabricação nossa, e o Gugel da época, né, então é o seguinte, todas as marcas é importada, agora as pessoas aproveitam essa oportunidade, as empresas de peça que, que alguém tiver, alguém dentro da empresa, que eu acho errado, essa ideia dos caras colocar lá, no mural, setor de importado, onde o carro não é importado, o carro é fabricado no Brasil, porque toda marca, Vinícius, ela tem seus carros importados, que vêm de fora, mas tem os seus produtos fabricados aqui no Brasil, e por que botar setor de importados, se o carro é nacional? Aí a peça, que você podia estar na peça do setor nacional, tá onde? Ah, o Peugeot aqui, não, não, é setor de importado, aí na cabeça do cara já vem o quê? Pô, o carro é importado, aí chega lá, pega o mecânico picareta, aí tem uma série de bagunça, vira uma bagunça, e aí, realmente, tem o prejuízo, aí eu vou voltar aqui, todo carro, você tem que fazer um estudo do carro, pegar a base da desinformação, conversar com quem tem um, pergunte quem tem um, como é o carro, e aí eu tenho certeza que você vai ter um bom carro, e é um carro que eu falo o seguinte, ele é um carro muito bom, e barato, para ter, essa é a minha dica, que o C4, palas, estou amando o carro, cinco anos e meio, você acha que você tem melhor pessoa, para poder falar do carro, do que eu? Acho que não tem não, viu? Quem é usuário sou eu, né? E agora vamos falar rapidinho sobre câmbios, todo mundo hoje em dia quer ter o quê? Um câmbio automático no seu carro, porque realmente é mais confortável, eu, por exemplo, eu tenho problema de coluna, dirigir um carro manual toda hora, ainda mais naquele trânsito, ele para, força a minha coluna, então um câmbio automático para mim, é uma questão de saúde e de conforto também, e assim como eu, muitas pessoas hoje, querem dirigir um carro automático, porém, meu amigo Edson, a gente sabe que o câmbio automático, por mais que ele seja confiável ou não, tem a questão de fazer manutenção preventiva, a gente falou aqui que o brasileiro, não é muito fã historicamente, de fazer uma manutenção, né? Tendo em vista isso aqui, quais são os carros assim automáticos, você não precisa falar o modelo do carro não, para não ficar muito grande o seu depoimento no caso, quais são os tipos de câmbios automáticos que você recomenda mais, principalmente no mercado de usados, porque o carro já caiu no mercado de usados, e tem essa questão da manutenção que é um pouco desleixada. Meu amigo, um bom tema que você falou aí sobre câmbios, nós no passado não tínhamos câmbios no carro automático, nacionais, carros fabricados, comercializados no Brasil, era muito pouco nos tipos importados, no caso do Audi, BMW, Mercedes, né? Em algumas marcas, tinha um carrinho ali que vinha de fora, que a gente trazia direto lá para o Brasil, mas nossos carros aqui, as pessoas nem tinham, né? A habilidade, eu gostava, dizia que o câmbio automático era carro de preguiçoso, eu escutava muito isso, quando eu trabalhava na Volkswagen, nós vendíamos muito Santana, e a Toyota estava entrando ali com o seu carrinho, e o pessoal, a gente querendo brigar com a gente ali, e o pessoal dizia, ah, carro de preguiçoso aí, o câmbio automático, isso mudou, nada a ver... Acredite, muita gente ainda fala isso dos nossos vídeos, hein? Ainda fala isso, né? Pois é, então nada disso, a tecnologia entrou, tanto é que tem carro aí que não fabrica mecânico, só tem automático, eu quero isso aqui, versão mecânica, não tem, só tem automático, então quer dizer, ou compra ou não compra, né? Não tem saída, né? O câmbio hoje que está estourado, que é o câmbio do momento, que está na onda, que as empresas estão aderindo e tal, é o câmbio CVT. Por quê? Porque dentro da linha do câmbio CVT, você consegue colocar ali câmbio 5 marchas, 6 marchas, 7 marchas, 8 marchas, e vai, né? Vai navegando nesse processo do câmbio. Outro ponto, o câmbio CVT é o câmbio que você não percebe de forma alguma a passagem de marcha, só se você perceber ali através da passagem de marcha ali, rotação do motor, aí você percebe ali que ele está passando, mas você dirigindo não tem como perceber que o carro passou marcha. Só que as pessoas acham que não quebra um câmbio desse, quebra porque o olho ele vai afinando, ele vai perdendo ali as propriedades, e aí ele vai chegar uma hora que ele vai quebrar sim. O câmbio CVT, ele se torna um dos melhores câmbios, mas tem outro porém, é um dos câmbios que ele é um dos mais caros que nós temos hoje. Um câmbio desse é o seguinte, se ele caso venha quebrar, é impressionante o que eu estou dizendo para você. Há muitos que mexem com o câmbio, que trabalham com o câmbio, porque quem não trabalha com o câmbio é falar o contrário, quem não conhece nada. Quem mexe com o câmbio, quem trabalha dando manutenção, sabe do que eu estou falando. Então esse é a polêmica na minha visão. Aí vamos para que para o outro câmbio? Os outros câmbios. Nós temos o câmbio da Hyundai, eu não vejo histórico de quebrar, um câmbio muito bom. Câmbio da Mitsubishi, nós temos aí o histórico de muito tempo, não vejo quebrar. Câmbio da Nissan, que é o mesmo câmbio, eu acabei voltando para a Nissan de novo, e o câmbio da Toyota, câmbio muito bom. Aí vamos falar aqui do câmbio 6T30, não, tem o 6T30 da GM, e tem o AL4, o velho câmbio, como você fala, das Arábias, que realmente é um câmbio frágil. Mas por que ele é frágil? Primeiro pela temperatura, ele dá mais defeito à região Nordeste, eu vi muita gente falando sobre isso, e é um câmbio que, se você morar na região que é mais quente, com 30 mil é o ideal você trocar o óleo do câmbio, ele não vem quebrar. Ele não vem quebrar. Mas ele acaba quebrando. E é um câmbio que se torna um câmbio ruim, mas ele se torna um câmbio bom. Sabe por que, Vinícius? Porque é um câmbio que tem manutenção, tem peça de reposição. Então o câmbio se torna ruim, entre aspas, mas é um câmbio bom que tem peça de reposição. Então o cuidado é exatamente esse. Quando for comprar, analisar, você não é perito, leva na empresa de câmbio e vê se esse câmbio não está dando tranco. Se você não estiver dando tranco, troca o 30 mil. Então o câmbio se torna um câmbio bom. Então eu acabei dando uma longa explanada geral e falar por que os câmbios quebram, Vinícius. Porque troca sim o óleo do câmbio. As próprias marcas, algumas delas, recomendam que não troca e quebra. Porque vai ter desgaste, atrito ali dentro do câmbio e esse câmbio vai afinar o óleo, ele vai acabar tendo ali atrito um com o outro e vai haver exatamente esse processo de quebrar. E aí, cara, o custo é muito alto e às vezes não tem pés em posição. Essa é a minha dica aí para quem tem carro automático. Exatamente, meu amigo. Não existe aquele lance do óleo, o lifetime, né? Pode até ser que exista onde esse câmbio foi projetado, na Europa, no frio. Mas aqui no Brasil, o negócio é mais embaixo, né? Em relação ao câmbio a L4, complementando o que você falou, hoje, né? 2022, o custo de manutenção desse câmbio é muito mais baixo do que era 4, 5 anos atrás, né? Por isso que se tornou um câmbio, dependendo como você falou do carro, se tiver bem cuidado, até arriscável. E é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa série de vídeos com o Edson Viano, buscador de carros lá do Nordeste, grande profissional e amigo do canal. Te admiro muito, irmão. Parabéns pelo seu canal. Sucesso total, viu? E, como sempre, ajudando a gente a entender sobre carros e aprendo muito com você. Agora se despede do pessoal aí e é nóis. Valeu! Vinícius, um abraço imenso. Satisfação ter esse bate-papo com você. Ia pessoalmente aí, no começo do ano, fazer uma entrevista pessoalmente com você e não deu. Algumas consequências que aconteceu aqui, não deu. Mas vou ter a oportunidade de estar presente aí no Rio de Janeiro, conversando contigo pessoalmente, dar um abraço, né? Que você é um cara aí que eu admiro bastante e desejo todos do canal do Vinícius, do canal do Edson aí que curta cada vez mais. Nós suamos aí, ó, pra poder trazer assuntos importantes pra vocês e que vocês fiquem entendendo esse mercado louco de automóveis, que é um mercado muito massa. Eu gosto muito dele, mas tem muitas pegadinhas no mercado, viu galera? Fica atento. E é isso aí pessoal, terminamos a nossa série de vídeos. Muito obrigado pela audiência, tá? Eu vou deixar o link aí da playlist com todos os vídeos dessa série pra você conferir e ganhar um pouco mais de conhecimento também com o Edson Viano. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!